O delegado da UDC, José da Silva, tomou conhecimento através de denúncia que na Praça do Rosário existiam travestis que estavam mostrando a bunda, o bumbum. Eu vou conversar com um, né? Seu nome? Andresa. Andresa. Andresa é o nome de guerra, né? É. E diga uma coisa, foi você que estava mostrando a bunda? Não, que eu sempre ia andar assim. É, aí não tem como tirar. Não. E na verdade, quem foi? Foi uma chamada buia e uma chamada dura, aquela sala do Nua na praça. Uma chamada? Uma buia e uma chamada dura. O que? Ela fica de... Fidental, fidental. Com a saia por aqui, o fidental na bunda. Aí por causa delas a gente vai e paga. Cada um a todas paga. Exatamente. É isso? Aí elas fugiram. Conseguiram correr. Aí a gente veio pra aqui pagar por ela. Agora você respeita, né? Eu respeito. Toda viatura que passaram na Praça do Rosário foi me ver assim. Nunca botei uma saia pra descer pra Praça do Rosário. É pra mostrar a bumbum, fazer alguma coisa no quarto, né? Porque eu sou travesti, eu sei entrar e sei sair. Faz muito tempo que você tá? Vai fazer quase quatro anos. Quatro anos. E sempre respeita, é respeitada? Sim, não, eu sou respeitada. Sempre eu respeito. Fez muito programa? Oi? Fez ontem muito programa? Não, uns dois. Mas eu mandei o dia pra casa pra eu ser presa. Cobre quanto? Oi? Cobre quanto, você? Eu peço 25, 30. Mas você faz com mulher também? Não. É só com homem? Só com homem. Três aqui, né? Mais três. Tem essa aqui, essa branquinha aqui, né? O seu nome de guerra, como é? Como é o seu nome? Como foi? Foi você ou não? Foi você? Não. Como foi? Quem foi? Foi essa? Foi o meu? Foi. E você? E você? Você? Olha o traçado dela aqui. Olha o traçado dela aqui. Olha o traçado dela aqui. Apenas essa aqui mostrou. Tranquilo, né? Lógico que eu não devo nada a ninguém. É verdade. Isso aqui foi de quê? Isso aqui é um piso que eu coloquei. É, né? Não dói, não? Não. Não, que é esporte. Eu gosto. Pois é. Todo mundo deve, né? Todo mundo gosta de mim. Quando eu chego, todo mundo gosta de mim. Sabe por quê? Porque, olha, eu faço assim. Tá entendendo? Pronto. Olha, a gente tá vendo aí? Pois é. Prossegue o programa sem meias palavras.